Opa, fala! Tudo tranquilo? Roma, Remnant, foram The Ashes, nós estamos na frente da Boyz Fati aqui, da Mãe Rainha, e vai ser um tigre complicado acredito eu, meu equipamento ali ó, classificação versus zona tá ok, tá no nível no caso né, ofensivo e defensivo, e... Vamos tentar, vamos ver, vai dar trabalho, tem que matar uma leira de bicho, vamos ver se não tem nada aqui, toda moral é proteger a Mãe Raiz, enquanto os bichos vem invadindo e você vai matando né, olha lá, vamos ver como é que vai ser isso aqui, Começou Tem que proteger antes, não pode deixar que os bicho acerte ela, são dois minutos E Vamos curar ela, vamos curar ela. Ok, 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 ok. Ok, beleza. Ok, vamos curar ela. Ok. 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 Para de bater na boi raiz Brincadeira, galera Essa foi a hora Mais ou menos 30 minutos Eu ia morrer uma tonelada de vezes Não vai ter todas aí na edição Tá aí Eu mudei para Para o fuzil de caça Para poder pegar os bichos lá atrás Tirei o anel Para poder dar um dano maior No ponto fraco direto na cabeça Tentar matar rápido E é isso aí Com a pistola, voltei o negócio do caçador Vamos falar com esse diabo aí Ela vai lá para o setor Ela vai lá para o setor A bênção materna O ponto positivo é que eu ganhei 4 pontos de característica E eu vou colocar nesse redução de dano aqui Ai Só isso Brincadeira, hein Tá bom Tudo vai ser respondido no seu tempo, né A horda de inimigos para me matar aqui Você ainda quer? Ué Vamos explorar aqui dentro Vai para ter uma arma aqui, eu acho Eu lembro de pegar tipo um sniper por aqui Ai, vamos bater aqui nas coisas Ai, lore, né Antes de descer Vamos olhar o andar inteiro Que inclui essa parte aqui É um baú ali? É um baú E aqui embaixo Mano, eu juro que eu lembro de pegar tipo um fuzil aqui Ali, ó Tem uma arma ali Uma arma? Um item, né É uma arma Isso, eu fujo de precisão Eu lembro de pegar isso É, dá para poder Ok, vamos para frente então Lá vai aparecer lá no setor Agora para frente é onde? Ah, e ali na parede Não é bem dois minutos, né Porque Chega no zero Ela não explode Demora um tempo para explodir Uma conversa fiada da porra Ponto de controle Ponto de controle Esse que é o fuzil? Ah, como é que eu puxo Como é que eu puxo o ar? O scope? Não tem o scope? Ele está falando que é para me segurar Ah, tá É duas vezes Eu aperto duas vezes E ele vem a mira Beleza Ou então eu posso atirar Assim como Muito bom Excelente, né Aperto duas vezes Para poder Ir de longe Ou então aqui Mais de perto Com um tiro único Não tem nenhum Nenhuma vítima aqui Vamos poder Olha lá, olha lá Está ótimo, né Está ótimo Dá para poder pegar tudo Bem Bem caçador mesmo Vamos Vamos lá falar com a mãe raiz Lá no setor 3 Opa Só vai estar ali na Não aqui Lá na parte onde tem As lojas Ah, essa aqui é a loja da DLC Tipo O cara mudo e tal É a skin Você compra ali Tem que ter o fragmento Tem que ter a DLC Esse aqui é a DLC, cara Olha lá Ok, ela pode fazer a melhoria do fragmento de dragão Pode cura Achando o simulacro Tem que achar o simulacro ali Para poder fazer o aumento E ela diz E ela diz Opa E a quest atualiza, né Tem que encontrar a sentinária do labirinto E andar para frente Tem que continuar naquela área lá Eu nem vi qual que é Se o meu equipamento está equivalente Acho que está equivalente sim Acho que a terra vai ser Né, não precisa nem dar upgrade aqui Deixa eu ver Vamos voltar lá Ó, nessa reta aqui Ah, agora precisa Olha lá embaixo lá Classificação versus zona Eu estou abaixo Então cabe um upgrade aqui Vou botar tipo mais dois Para poder ver se equilibra Chuto mais dois Equipamento mais dois Armas mais dois Armadura mais dois Ah Acho que deve equilibrar ali, né Mas tem que fazer o upgrade Ó, está abaixo Para poder passar por aqui Então no próximo vídeo A primeira coisa que a gente faz É justamente Um Olha lá Vamos dar essa aparência Esse rapaz aqui Cadê? Aí, deu sorte, hein Pensei que ia pegar tipo no braço dele Não pegou Foi diabo nenhum Ó Eu acho que ele nem estava lá, cara Eu ouvi coisa Ah, não, está assim Está aí, está aí, está aí Bom, o vídeo fica por aqui Essa foi a luta Da mãe raiz Meio chatinho de fazer Porque depende do NPC Ficar vivo, né Então Enfim A gente se fala na próxima Dá uma olhadinha na descrição do vídeo Com os links férias E também Na seção de comentário Comentário fixado A gente se fala na próxima Um abração Falou, tchau Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto